Fui capaz de dizer que estávamos bem, mas me enganei Então não me chames mais Estou me livrando desse momento tão fugaz Que eu sei que sou capaz Pra não te ver até me mudei, comprei a minha paz Volte pro teu homem de vida de semana Com ele você me ensina na perna cama De fora vejo o meu homem Eu livre e sou feliz e me afasto da tua lama Eu fico com gana Eu livre e sou feliz e me afasto da tua lama Você sem gana Eu fico com gana Eu livre e sou feliz e me afasto da tua lama Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Então não me chames mais Estou me livrando desse momento tão fugaz De esquecer eu sei que sou capaz Pra não te ver até me mudei, comprei a minha paz Coludo ser menos Eu fico com gana automated Na, 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 na Eu fico com gana Eu c freak Eu fico com gana Você se engana, eu sempre volcana Eu livre e sou feliz e guia pasto da tua lama Obrigado!